Eu vi o gringo tocando o tambor e dançando uma rumba ao som do outro Eu vi o gringo tocando o tambor e dançando no gueto ao som do arraqueto Eu vi o gringo tocando o tambor e dançando uma rumba ao som do outro Eu vi o gringo tocando o tambor e dançando no gueto ao som do arraqueto João Gilberto que toca a bota nova, Gé Tênis Gil que toca MPB A Cátia L que subiu a vossa torta, tem o Matéria e o Tiago pra você Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Ai, 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 ai Eu nunca vi o som do tibal com a batida gostosa igual do mestre Brown Se o gera samba é o samba da Bahia Tem lavagem todo dia que o senhor abençoou Eu nunca vi o som do tibal com a batida gostosa igual do mestre Brown Se o gera samba é o samba da Bahia Tem lavagem todo dia que o senhor abençoou E ralo fechas, partiu pra outro mundo Quanta saudade sentimos de você Hoje timbal e birimbal tem amizade com guitarra, rock, rap, samba, reggae, reggae Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Ai, 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 ai Gal e Betânia do seu jeito faceiro já cantaram no estrangeiro e o povo aplaudiu É o do Valiso, o swing, Daniela, Chicletizo, Osmarizo, a guitarra de Dodô Gal e Betânia do seu jeito faceiro já cantaram no estrangeiro e o povo aplaudiu É o do Valiso, o swing, Daniela, Chicletizo, Osmarizo, a guitarra de Dodô Mas eu queria falar de todo mundo, não fique triste se eu não lembrei de você É carnaval e o povo tá nas ruas, cantando rap, samba, reggae, nuilê Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô no Brasil Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô na Bahia Onde é que eu tô? Tô na Bahia